Lé Luíse, um potro nascido em 24 de setembro de 2019. Ele que é fruto de um cruzamento que a gente tem apostado muito aqui no Aras Integral. Eterna Lise, cobrindo as filhas do Napoleon Suiz. E dessa vez, na nossa doadora e campeã, Lelê Suiz. Lé Luíse, que pra nós lembra muito o que a gente espera aí de um potro desenhado pra ser um atleta nas pistas de vaquejada. Logohouse, novembro de 2019. Logohouse, mamá comomaça, swipe. C forma de bacterial reese de facas. Obrigado.